Fala bem gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre o grupo da Copa Libertadores da América que o Tricolor está. O Grêmio está no grupo C e pegou três adversários como sempre. Estudiantes de La Plata, sim, um argentino no caminho do Grêmio, um tetracampeão da Copa Libertadores da América, The Strongest da Bolívia com altitude temida de La Paz e também o Achipato do Chile, que disputa a Libertadores pela segunda vez. E se você é bom de memória, vai saber que sim, o Achipato em 2013, na primeira vez que eles disputaram a competição, também pegou o Grêmio e os caras, pasmem, estão invictos contra o Tricolor. Gente, vamos lá. Primeira questão aí, são três times, né? Estudiantes, The Strongest e o Achipato. Mas eu já preciso te colocar que a estreia da Copa Libertadores da América do Grêmio deve ser em meio às finais do Campeonato Gaúcho. Vai ser em meio às finais, né? A gente não sabe se o Grêmio vai estar lá, precisa passar aquela história toda e tudo mais. Mas vamos lá. Seguindo a tendência, a lógica normal das coisas no futebol gaúcho, teremos um clássico Grenal na final e, no meio disso, o Inter estreia na Copa Sul-Americana contra o Belgrano em Córdoba e o Grêmio estreia na Copa Libertadores da América contra o The Strongest da Bolívia em La Paz. 3.625 metros em La Paz. As duas finais do Gauchão serão dois sábados, tá? Ali no final deste mês de março e depois da primeira semana de abril. Entre essas, tem datas bases. Vai ser terça, quarta ou quinta o jogo. A Comebol vai ter que colocar ali. Mas terça ou quarta ou quinta decide o jogo do Grêmio. Grêmio e The Strongest lá em La Paz. E o Internacional também joga terça ou quarta ou quinta. A gente ainda não tem a data da Libertadores da Sul-Americana também. Agora a Comebol passa para as televisões escolherem quem quer transmitir cada jogo e tal. E aí tem um processinho nesse sentido. Mas o fato é, em meio às finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai estar jogando o primeiro jogo da Copa Libertadores da América contra o The Strongest na Altitude La Paz. Bom, eu fiz um resuminho, tá lá em jbfilhoreporter.com.br para quem quiser ler a matéria completa. Mas basicamente um resuminho sobre cada time. O Estudiantes é o que tem mais tradição na competição. Se a gente colocar, é no mínimo igual o Grêmio ou até mais, né? Os caras têm quatro Libertadores. Ah, mas JB é três na década de 70. Não importa. Tem camisa. Em 2009 conquistaram a última com o Verón jogando e tudo mais. Jogou demais naquela Libertadores da América. Mas o último confronto é do Grêmio. Foi quartas de final. O Alisson faz um gol aqui. Antes do Grêmio pegar o River Plate, Fatídica, Libertadores e tudo mais. O Grêmio podia ter ido para a final com o Boca Juniors e tudo. O Alisson faz um gol numa falta lateral. Elimina os caras aqui na areia. Eles estão na competição porque venceram o Defensa e Justiça agora, em dezembro, na final da Copa Argentina. E por isso conquistaram a vaga na Copa Libertadores da América. Mas acabaram de perder semana passada a Supercopa para o River Plate. Eles agora estão em terceiro colocado o grupo B do Campeonato Argentino. Ou seja, tá, beleza. É uma colocação boa, mas nada absurdo também. São dois grupos de 14. É, dois grupos de 14. E eles estão na terceira colocação. 18 pontos em 10 jogos. É uma pontuação boa. Estão bem no Campeonato Argentino que mudou de formato e tal. Está com duas chaves lá. Os jogadores mais conhecidos, o Enzo Pérez, jogadoraço do River Plate, do Benfica, da Seleção. Joga demais, tá? É um volante maravilhoso. E o José Sosa, ex-Milan, passagem pela Seleção Argentina também. Não jogou tanto assim na Seleção Argentina, mas já jogou por lá. Só que o problema, tanto o Sosa quanto o Enzo Pérez têm 38 anos. São caras mais veteranos, não são garotos, né? Que estão assim, meu Deus do céu, no auge da carreira e tudo mais. Mas é o principal time dessa chave que o Grêmio pegou aí do Grupo C. Bom, outro time é o The Strongest, da Bolívia. Que a gente sabe assim, cara, eles foram campeões no último Campeonato Boliviano. Já tem assim 13 conquistas na sua história. Então, tem alguma repercussão e tem algum poder. O The Strongest é tipo a força, algo assim. É uma tradução maluca lá pra eles. É The Strongest, Strongest Força. É como se eles fossem os poderosos lá da Bolívia. Eles são, foram campeões no último Bolivão. Mas Bolivianão, seria o resumo. Mas tem 10 pontos nas primeiras 6 rodadas. Tão mal nessa edição do Campeonato. E a verdade é que, vamos lá, né? O The Strongest só apavora pelos 3.625 metros que tem em La Paz. Então, jogar em La Paz vai ser um problema. Provavelmente aquela história sai daqui pra Santa Cruz de la Sierra. Fica a nível do mar e depois sobe no dia do jogo, na tarde antes de jogar lá. Pra tentar reduzir os efeitos da altitude. É sempre assim que os caras fazem. Deve ser assim que o Grêmio faça. Já na estreia, bom, é que é estreia. Passa a estreia se ganhar, perder ou empatar. Tem muita coisa ainda até conseguir a classificação. O outro é o Achipato do Chile. Bom, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Foram campeões no ano passado do Chilenão. Mas estão na décima colocação nessa temporada. 7 pontos nas primeiras 5 rodadas. Estão mal, começaram mal e tudo mais. Mas eles são os atuais campeões nacionais. Embora não estejam tão bem assim. Alguém vai dizer, JB, mas eu lembro desse nome. Sim, em 2013 eles disputaram a sua primeira Libertadores da vida. Da sua história. E aí foram jogar contra o Grêmio. Vai ser a segunda vez que eles jogam a Libertadores e a segunda vez que eles caem no grupo do Grêmio. No primeiro jogo, rodada de abertura, venceram na arena por 2x1. É isso mesmo. O Achipato veio aqui e venceu na arena por 2x1. Depois, na última partida da rodada, ficou um empate 1x1. O Grêmio se classifica e eles caíram fora. E naquele jogo teve uma confusão danada porque o Luxemburgo tirou onda com os caras. Aí começou a dizer que eles estavam de vacaciones e não sei o que. Estavam de férias. E aí o Luxemburgo tirou onda. Os caras vieram pra cima pra agredir. O técnico deles veio pra agredir. O Douglas Groli. Lembra daquele zagueiro? Saiu na poada com os 2x3 pra defender o Profechor. E fechou o tempo. O Lucas Webber, o fotógrafo, levou uma pedrada na cabeça. Nada demais, mas fotógrafo até hoje do Grêmio. Enfim, dias depois, a Comebol deu uma punição de 6 jogos pro Lucha. Multa de 50 mil reais. O Groli também ficou suspenso. O Emerson, zagueiro ex-volante, que era auxiliar do Lucha, também pegou uma punição. Enfim, foi uma confusão aquela partida. Mas o Grêmio classificou. O Achipato não é a lembrança dessa partida. Então, o Achipato deve ser o saco de pancadas. O Destrong é só o primeiro jogo que preocupa o segundo, não. E os estudiantes, aí sim, tem camisa, tem história, tem tradição. E bom, os jogadores, ganhou a Copa da Argentina, mas também nada demais. Uma informação, tá? Que eu até vi o Thales Andrei, que faz o canal do Caju Tricolor. Ele botou na rede social, e eu confio nele, ele é um cara muito bom, que tá se destacando aí com a cobertura de Inter. Teve também colaboração de outros colegas, mas basicamente o Grêmio é o time brasileiro que terá a melhor logística, ou a logística mais curta entre os brasileiros na primeira fase da Copa Libertadores da América. O Botafogo viaja 13 mil quilômetros, o Flamengo 10 e o Grêmio 5 e 200. 5 e 300 quase, tá? Então assim, o Grêmio faz menos da metade da logística de um Botafogo. Então, tudo é meio curtinho. E no Chile é aqui do lado, na Argentina também é aqui do lado. Tem uma viagem pra La Paz, mas também nada demais. Vai em voo fretado, a logística é boa pro Grêmio, embora a altitude. Beleza? Então fica com esse dado aí, com esse pequeno resumo que a gente tem das primeiras informações do Grupo C do Grêmio na Copa Libertadores da América. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.